Resolvi pedir a Deus Pra que eu possa te guardar Ser teu anjo, todo é dor Te velar e te cuidar Quando eu precisei Pus tua vida em mim Deus permita-me Ser teu anjo aqui Eu pedi pra Deus gravar O teu nome em minha mão Deus foi muito mais além Te gravou em mim A iluminação do teatro Conta com o Valtemir Freitas Carinhosamente chamado de sapinho É uma verdadeira brincadeira Aqui é o trabalho do Eduardo A gente se diverte aqui no teatro Trabalhando com esses equipamentos Muita responsabilidade? Muita responsabilidade, muito mesmo Há um anjo aqui Que intercede por ti Traga um pedaço do céu Um olhar pra te dar Há um anjo aqui Bem pertinho de ti Basta acreditar Sou teu anjo aqui Muita responsabilidade, muito mesmo Há um anjo aqui Há um anjo aqui Que intercede por ti Traga um pedaço do céu Um olhar pra te dar Há um anjo aqui Bem pertinho de ti Basta acreditar Sou teu anjo aqui Há um anjo aqui Bem pertinho de ti Basta acreditar Sou teu anjo aqui Basta acreditar Basta acreditar Sou teu anjo aqui